O papagal, o advogado, usa de todos os ativistas que infelizmente fogem, como é o caso Araceli, fogem das penas que teriam que ser cumpridas. Não vou delongar em muitas coisas, vou dizer pra vocês que o Poder Executivo vai estar sempre às ordens, sempre colaborando pra que a gente faça essa conscientização, pra que a gente mobilize, cola, comunidade e todos os entes do município pra cada vez mais atuarmos, promover esse conhecimento e tomarmos medidas que coibam de fato essas ações. Muito obrigado. O Jornal Tribunal Mineiro falou o seu prefeito Rodinho Dias. Neste momento, ouviremos também o nosso vice-prefeito, o senhor José Tartísio Rocha. Um bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus por essa comunidade hoje se mobilizar no evento que eu considero um evento extremamente importante para a nossa comunidade, Coração de Jesus, Abuso, da qual também comunidade é essa, que muitas vezes são vítimas, crianças e adolescentes, de abuso, não só abuso sexual, como outros tipos de abuso que as crianças e adolescentes são impostas em nossa comunidade. Eu queria dizer a vocês todos, funcionários dos CRAS, você tutelar, vocês tomam de parabéns por mobilizar essa passeata e fazer o seu evento. Este momento é um momento de reflexão, mas temos certeza absoluta que é a ponta de lança para iniciarmos ações que possam coibir esse tipo de abuso em nossa comunidade. Assim, fazendo a nossa parte em nossa comunidade, nos unirem para que todos juntos, autoridades, não só as autoridades, de combate ao abuso, a exploração sexual contra crianças e adolescentes. A gente sabe muito bem do trabalho excepcional que vem fazendo o Conselho Tutelar em Coração de Jesus, juntamente com a Polícia Militar, juntamente com o Ministério Público, juntamente com outras autoridades, polícia civil, igrejas, e isso com certeza absoluta. O coração de Jesus só tem a ganhar com isso. No mais, eu queria dizer a vocês, deixar uma pequena mensagem, que distingue um bravo e um covarde não é a força física. O bravo luta, insiste e vence. O covarde sempre se acomoda, concorda e desiste. Nós não iremos desistir dessa causa. No mais, eu muito obrigado a vocês. Um bom dia. Falou o vice-prefeito Tarcísio Rocha. Ouviremos agora a nossa secretária de Assistência Social, a senhora Denise Alencar. Bom dia, crianças, adolescentes, adultos, jovens, idosos, professores, rede de setorial, educação, saúde, assistência, CRAF, CREIA, Conselho de Direito da Criança e Adolescente, Conselho Tutelar, todos vocês fizeram o bonito, estamos fazendo o bonito. Vamos fazer o bonito para proteger nossas crianças de coração de Jesus, unidos todos para essa causa. Hoje, 18 de maio, em todo o território nacional, estar nessa luta para combater, proteger, prevenir, que é assim, é todo mundo. Polícia Militar, Polícia Civil, Conselho Tutelar, Conselho de Direito da Criança e Adolescente, CMDCA, professores, entidades públicas, tudo, todos juntos para o mesmo fim. Sejam muito obrigados a todos que contribuíram, que não mediram esforço para hoje acontecer de forma tão bacana, todos unidos por essa causa. O meu obrigado. Então é isso, pessoal. A gente está se preparando aqui para que tenhamos a nossa primeira apresentação. E enquanto termina de agilizar aqui, eu gostaria de convidar o presidente do CMDCA, o senhor Ataíde Caldeira, para também conferir as suas palavras. Lembrando que o CMDCA é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Todo atendimento que o Conselho faz é repassado para o CMDCA, que elabora e cria as políticas públicas para a defesa da criança e do adolescente. Obrigado. Sejam elas boas ou más. Boa vinha. Mas preferimos sempre as boas novidades como agora. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus por estar aqui representando o CMDCA. a Dario, que já explicou um pouco de como funciona o Conselho. Gente, de verdade, parabéns à administração pública, à Secretaria de Assistência Social, ao Conselho do Pela, às escolas estaduais, gente. Parabéns. Que grande evento. Então, de parabéns. Muito bonito. No de mais, eu queria que está convidando vocês, gente, a participar do CMDCA. Como diz o nosso Conselheiro Superior Aguidade, é um conselho onde a gente vai debater políticas sociais para ajudar a criança e o adolescente. Então, é muito importante que todo mundo participe. Então, eu estou aqui convidando e convocando quem tiver interesse de ir. A reunião, a próxima reunião, a próxima reunião do Conselho, será no dia 25 de maio, na próxima quinta-feira, às duas horas. Desde já, meu muito obrigado a vocês e parabéns pelo evento. Jornal Tribuna Mineira.